Eu vou decolar, mesmo sem asas eu tô pronto pra voar Mantendo o foco, Deus é em primeiro lugar Porque Ele sabe o que é melhor pra mim Eu vou decolar, mesmo sem asas eu tô pronto pra voar Mantendo o foco, Deus é em primeiro lugar Porque Ele sabe o que é melhor pra mim Vou pro tempo de caminhada e já tô com um milhão Um milhão de problemas, mas pra cada uma solução Um passo de cada vez, senão tu tropeça e cai no chão Pode vir com o full house que eu toco a quadra de as da mão Todo dia, um sonho sendo realizado Cada dia, mais um falso que do meu lado Quem é de verdade sabe quem é de mentira Rala, rala, mete o pé, sem vez pra traíra Eu vou decolar, mesmo sem asas eu tô pronto pra voar Mantendo o foco, Deus é em primeiro lugar Porque Ele sabe o que é melhor pra mim Pra mim Eu vou decolar, mesmo sem asas eu tô pronto pra voar Mantendo o foco, Deus é em primeiro lugar Porque Ele sabe o que é melhor pra mim E o sonho, o sonho, começa cedo O corre, corre, vai até tarde E os falsos, enfrento sem medo Lutando, ando com os de verdade Nunca precisei pisar em ninguém, não é hoje que eu vou pisar Meu tênis é caro e rai Seu piso pode sujar Meu último beat, confia no pai O resto deixa acontecer Falaram que eu não tinha trompa Cala tua boca, escuta meu EP E eu vou decolar, mesmo sem asas eu tô pronto pra voar Mantendo o foco, Deus é em primeiro lugar Porque Ele sabe o que é melhor pra mim E eu vou decolar, mesmo sem asas eu tô pronto pra voar Mantendo o foco, Deus é em primeiro lugar Porque Ele sabe o que é melhor pra mim Yeah, yeah, yeah